Será que tem algum tipo, algum jeito de saber exatamente, não sei por certo, tu gostas de me dizer, é tipo, onde estão os pcs naquela partida, não tipo, saber a posição que o pcs pode estar, mas onde ele está agora, tênis. É muito ruim isso ai, vã. Então, vai que tem algum padrão, tênis. Vai que não é, tipo, adatório, assim, caótico. Só falta o jogo atualizar, né, porque tipo, a besta pode acabar tendo a besta mais um poder, que é do Seer, né. Tá ligado que tem uns poderes ali que não tão, que não dá pra usar, né, que não é viable. E tem um poder ali chamado Seer, talvez quando o jogo atualizar, que é bem difícil trazer os poderes, esse Seer talvez consiga ver onde tem os computadores, entendeu. Então, fiz o clique. Isso é aquilo, gente, ó. Tchau. Tchau. Tchau.